Rústica, flor bela espanca, ser a moça mais linda do povoado, pisar sempre contente o mesmo trilho, ver descer sobre o ninho aconchegado a benção do senhor em cada filho. Um vestido de chita bem lavado, cheirando a alfazema e a tubilho, coloar, matar a sede ao gado e dar às pombas o sol num grão de milho. Ser pura como a água da cisterna, ter confiança numa vida eterna quando descer à terra da verdade. Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza, dou por elas o meu trono de princesa e todos os meus reinos da ansiedade.